Marca a caverna, se os caras não puxar, nós entra. Oh, comprei a arma errada! Nossa, essa arma é muito boa. É muito boa essa arma. Eu vou ter que jogar com ela, acho que deu a punição por ter comprado. Segura o rush dos caras aqui na caverna que vai dar bom, confio. Bora, bora. Ô time, segue a minha call agora, vou jogar ligação, come L pra B. Só faz uma molotov aqui na janela. LB, LB. Bora L, bora L, bora L. LB, time. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Bora. Peguei esse. Mano, vocês quer aula de abrir o bomb? Que isso. Eu vou lá, vai, eu vou lá, vou lá. Oxe, já atendeu já. Que bom. Vai ser três agora, tá show. O maluco quitou da A, velho. Bora. Quem quitou da onde? Você não quitou da A, ou a informação é errada? O cara se deu A pra tomar. Tô, é. Sinto o cheiro de A, hein. Hum, será? Se os cara comerem ligar nas minhas costas, eu vou ficar nervoso com o cara do meio, velho. Relaxa, relaxa, relaxa. Deixa eu dar o comando do Sally. Vai ser walk B. É walk, mano. Eu vou pra lá. Fica aí, amarelo, fica aí, amarelo. O cara vai plantar ainda. É walk B mesmo. É walk B mesmo. É walk B mesmo. É walk B mesmo. Só vai. Nossa, que... Eu nem vi o cara, velho. Caralho. Nossa. Vai, guarda, guarda. Boludo. Melhor você guardar só os P.I., mano. Vai esconder. Ah, tranquilo, né? Só um round não quer dizer nada, né? Bora virar, bora virar. Puxa a caverna aí. Forçado? Vamos lá, então. Bora. Balita. Olha aqui a outra. Tem ninguém lá. Meu Deus. Tem um cara. Estou vendo a laranja. Estou olhando aqui a liga porque eu ainda acho que os cara vai pegar nós nas costas aqui, velho. Pegar a arma do cara caverna. Estou tirando caverna. Boa. Tem caverna, caverna. Caverna. Tetris também, Tetris também. Miada, caverna. Miada, não é 60. Vou tentar pegar os cara plantando, velho. Beleza. Tetris passando, boa. Morreu, morreu, morreu. Tinha um caverna, mano. Eles vão gerar B. Maluca avançou... Maluca avançou caverna. Vai ser pra B. Tapete B, tapete B. Tem arma caverna. Pega lá alguém. Não precisa então. Já estou meio atrasado aqui. Vx1, velho. Pelo amor de Deus. Vamos perder esse negócio não. Tá na van? Aham. Boa. Boa, Loguinho. Acho que você jogou muito bem ali na caverna de desert eagle. Eu acho que você jogou muito bem ali na caverna de desert eagle. Obrigado. Por que que eu falei do jogo? Que eu vou ter? Eu tô lá na van, laranja. Tinha que estar bem. Eu! Atira lá! Obrigado! Quer outra? Quer uma? Quer uma ou quer duas? Ah uma está bom. Duas é ajuda já também. Nossa é B. É B, é B, é B, é B É B entrou Entrou mesmo? Entrou não, não sei Os cara fez vir até o mercado, tio, que isso Mataram um, mataram um e voltaram Deve estar rápido Ou liga já, né Não, liga não Olha a rato Os cara fingiu que ia girar pra comer o bomb Bangar daí do bomb Talvez seja só um ali Putz, dois Tô sem vida, velho Não, o cara falou que tá caverna lá Dois Foi fake do fake do fake Vou pelo CP Vai, mano, vem amarelo Vai embora, velho, o cara tá matando Nilba, se pá Caverna Teto de set, caverna Pode defusar, pode defusar Defusa, defusa, defusa Boa Boa, boa, boa Bom, eu teria defusado Mas Deitou, caramba Boa Boa, boa, boa Tô pobre, mano Meu Deus, dá um drop aí Oh, alguém dropa Posso aqui, por favor Precisa de drop Ih Pô, faltou dinheiro pra comprar a sua superina Tô louco Mas o cara dropou mesmo, tio Ah não, mano Pra comprar o que? Que isso? Era troll, mano Pode temer, hein Cuidado Tem Tem Pra ver Pra ver Pra ver Deslocar a ligação Nossa Tomei meio Tão passando a área Putz, ferrou Os caras vão lá pra B, velho Vai pra dar uma olhada Eu vou ficar aqui Eu não vou sair daqui, mano Porque os caras de... Nossa É B, cara É B Ó, eu sabia, ó Mano, tem alp no meio aí Vê se tem alp Guarda ela É aí, ó Mais fácil guardar ela Ó, ela sem kit Vai ter... É, B Essa luvinha aí Gostou? É do meu canal, ó Roxa Pô, me empresta aí ela Me empresta, 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 empresta Tô querendo uma luvinha assim, mano Achei bonita, é M1 ou R$? Não, essa daqui é Factor New Porra É a única do mundo Mentira Cadê aquele... Mentira É mentira Olha, gastei pouco Gastei tudo Joguei tudo lá fora De graça Quem é essa Dragunora aqui Vixi... Agora fudeu, hein Não, não, porra Persealvei alto pra quê, tio? Pega aí, joga aí, joga aí Pode deixar que é minha, véi Mata todo mundo aí, cara Tô gravado em caverna, véi Olha o palácio Eu não vou nem dar cara nesse meio, que cê é louco Eu não vou nem dar cara nesse meio, que cê é louco Pra lá, cê é fim pra... Os caras devem estar estranhando, né? Tem nenhum smoke na cara, né? Eu não achava mais claro, né? Eu não achava mais claro, né? Nossa, tem meio, tem meio, tem meio Thank you L, rápido L? Tem ali Não sei, só que tem aqui É, não sei, não sei se os caras passaram, tem no meio, né? Tem lá Tem aqui Tem ali Não tá ligado Putz Já era Os caras ainda plantam na B, véi Vou guardar up de novo, mano? Nossa, sério? Acho que é melhor, né? É Foda aqui Tentar pegar eles saindo da B, é isso sim. Nossa, eles vieram de costas do mercado. Vai ter... Ah, não vai ter nenhum. Boa. Caraca tio, os caras tem dinheiro, não tem nada. Puxa aí caverna time, ou faz stack na B. Faz stack na B lá pra tentar pegar. Vamos lá, vamos lá, chup chup. Vamos lá, vamos lá. Ah, moleque eu não fiz, é moleque, eu tô guardando alto. Quebrar umas pernas aqui embaixo. Quebrar. Vou dar uma lá. Eles vão caer um cabecinha, eles vão caer um cabecinha. Cabecinha? Vem pro ar, vem pro ar, vem pra lá. Já me viram que tem no CT. é a mesmo? é a plantando aqui nossa já plantaram ficou mesmo nossa na hora que eu entrei acabou a smoke o pior é que esse cara vai morrer mano esse cara já era também acho nossa boa que jeito nossa mano ainda deu uma cagada pra que velho? o cara fez tudo isso pra morrer perdeu a up nossa mano pobre tão relaxa você já era pra fazer não relaxa, comprei, comprei, força força time, força, pode forçar olha isso entrou velho entrou voltou entrou voltaram vai cedendo tô numa posição horrível mas os caras vão dar a volta no MAP e plantar bem capaz ou não, eles tão só tentando fazer a gente achar isso nossa é só o que eu disse entrou, entrou, entrou todos agora não sei se todos tem aqui na, tem aqui na, tem na caverna acho que foi o fake do fake ele vai plantar eles tão subindo tetris aqui no xiu vai se plantar aí vai se plantar aí? não o cara correu pra liga velho que isso? tem pra liga, tem pra liga, tem pra liga olha a bomba lá, olha a bomba lá soro rato vai ser bem não dá tempo não dá tempo mais não dá tempo mais não dá tempo mais, só tira a cara tem que matar boa 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 quanto tu indo? eu droga oh meu deus cara, isso é uma hall ah ah cadê minha arma cara? cuidar cá não os caras destroem o hall por causa de uma hall mano a gente tem que ganhar de CT a gente tem que ganhar de CT o bagulho velho bora 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 vai dar 11x4 pra nós vamos pra cá velho ouviu alguma coisa aí? tem bastante caverna nossa valeu idiota se cega mais palácio tem aqui, tem aqui na A tem muito aí mano vários aqui é pra A, vai lá verde o cara ta só esse verde ta fudendo o jogo é A mano vai 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 só faltou os não creio mano não creio mano olha esse time ta bom demais o cara veio na A aqui agora também o cara não joga mais certo uma vez mano tem que fazer uma uma pistola faz um rum de caverna aí mano bora 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 tem ai? não né? tem, 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 tem esse cara da pra ver nossa tem 3 mano nossa, tinha que ter uxado velho foda boa Holanda tá subiu o tetri já deixar os cara vim plantar vou pegar no plant esse daqui tem essa não tem ó plantando plantando onde o cidete velho matou mais novento cade o cara velho bom palácio, bom palácio nossa 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 era só ele ter atirado ali caraca a gente nunca tem dinheiro mano mano se a gente forçar e perder vai dar ruim faz mais um eco aí só pra pessoa ultimo eco e bora fazer 8x7 depois tá pior que esse mapa é um pouco que se teve dá uma uma pirada tem que estar no palácio Elix, você morreu? Elix? Tem pro arco O verde não fala dai Quer outra? Caverna Nossa, tem bosta Meu deus, olha a bala aqui Para, compra a grana Ae, grana Muita grana mano Ficando bombeira, não puxa não Putz, quem ta meio? Meio de AWP? Eu não to meio não Não, o cara ta de AWP, esse cara não fala nada Ai seu, ai complica Onde esse amarelo ta mirando? Sem brincadeira Cheira rato Que isso, velho Rato clear Amarelo, mire em algum lugar Tem um tapete B Tem um tapete B Tem um tapete B Tem pra A aqui Pode Vai ter um pro TR Tem mais Obrigado Plantando Tem um tapete B Tem um tapete B Tem um tapete B Pode ta Newba esse par Falei Boa Você tem que escutar a call mano Eu falei que tava Newba bro Última bala 5 de live Nice Nice call moleque Ficou da hora essa combinação ai Gostou? Ficou boa Ficou boa Tem que testar a Karambit depois Que vai ficar melhor Não sei, pode ser que fique Também tem um drop ai né Nem roda Pera ai Pio Nossa, deixei minha AWP pro cara Caraca mano, você tem uma HAL Eita O cara tava pescando cavernas Nossa Toma no passo Quem é que ta meio Eu to meio Por que? Qual é? A boa Você quer saber do meio Do C Teps, 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 Teps Esse palácio Você quer saber do meio Nesse Com o cara tipo 2 A pra fechar da com a reforma Acho que voltaram, acho que voltaram, hein... Voltaram, voltaram Eles vão B Tem alguém B né, pelo amor de Deus Relaxa, tu B Ah, o laranja tá lá, relaxa Sei que esse cara tinha saído de lá Por lá me avisa Marota aí que eu vou chamar atenção aqui pra ser amarelo Marota aí Marota aí Meio Deixa passar três Ah, cadeira Passou até três Liga, liga Nossa Ia pegar na faca, mas Fui testar a CZzinha rosa pra eles combinarem Combinou? Combinou? O resultado foi com... Ah, combinou né mano, o resultado final foi assim, satisfatório Satisfatório, até certo Deixa o seu feedback então lá no site Deixa o like lá no site, chamada YouTube Youtube.com Marota aí mano Eu vou... Tá toda hora fazendo isso Vou segurar aqui de leves Opa Fuxar o B 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 Calma aí Calma aí, calma aí, calma aí 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 Calma aí, 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 calma aí Calma aí, calma aí Eu esqueci o nome. Muretinha. Pô. Esse amarelo pina. Esse amarelo pina muito. Ah, só um. Mentira. Oh, ele pinou muito ali. Ele vacilou. Mas acontece. Normal. Bora, bora, bora. E aí, eu dei jeitinho e morri pra um cara no forest, né? Tem uma bang. Você avança aí, amarelo. Tem um cara aqui. Vou mangar pra você. Eu aviso pra quê, amarelo? Tira, cara. Tira, cara. Caverna, caverna. Tira, 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 tira. Tem três aqui. Vamos fazer o stack. Smokizar. Olha ali. LB. Banguei lá, banguei lá. Passou, passou, passou. Tem nada. Palácio, palácio. Palácio tem. Boa login. Dois cavernas, dois cavernas. Dois cavernas. De planta, de planta. De planta, de planta. Boa. Dois cavernas. Dois cavernas. Dois cavernas. Aê, bora. Só mais um. Oitacete não tá tão ruim, hein? Oitacete não tá tão ruim. Jogou muito ali no retake mesmo. Oitacete. De planta, pode comprar. De planta, pode comprar. Vocês vão desejar que não esteja ator. De plantar a lipe. Dive de marcha. De plantar a luz. De plantar a luz. De plantar a luz. De plantar a luz. O amarelo vai ruxar no palácio. Tem palácio? Tem palácio? Tem palácio não Mas não vi a arma, só dei strength Puxa meio não, verde Segurei Esse verde, mano Caralho, pouco se ficou dentro Meio a whale, maluco Palácio Um tap que fala Só que na... Caverna, caverna Caverna Caverna, velho Por acaso era bomba Uau Aí sim, beleza, chegamos, cara Dá pra chegar, velho Dá pra chegar Se ganhar um pistol Eu dava aquela motivada Mano, vamos fazer um pistol bom então, mano Pistol bom, mano Yeah Ó, faz o seguinte, ó Vocês três, descem o rato no shield Chegou no final do rato, come liga pra com tudo, mano Com tudo Eu e o Luguinhente vai ficar aqui no palácio quieto Vamos chorar junto, demorou? Vai lá, vai lá, vai lá Isso Só dá a cara quando os caras comer pela liga É Ó, se essa cala não funcionava, não falou mais nada até o final do jogo Relaxa, vai tá bom, relaxa Relaxa, relaxa Vai, bora, 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 bora Tira, bora, bora Tira, bora Mais um Mais um Ligação, ligação Mais um, peguei Vai, beijo Ligação ajuda os caras, velho Passou o CT, velho Que isso Passou o CT Tem CT, CT CT, CT, CT CT, CT Meu Deus do céu Meu Deus Vai, vou, vai, vou O cara não tem kisher Ele não defesa direto, velho Não Que sorte Nossa Que sorte Logo Confia, confia Eu tava cronometrando aqui, galera Eu sabia que ia dar certo É, tem tudo no relógio aqui, velho Tudo aqui não é MM, não, velho Mas eu vou dar uma ligada aqui, tá? Vamos ver, galera Vou fazer uma B rápida pra não dar chance, hein? Sem parar Bora, bora Runcha B aí com tudo Tá de boa, mano Vou comer aqui outra aqui e vou matar todo mundo Que é outra, mano? Meu Deus, eu fiz a maior besteira da minha vida É só o que eu fiz Você é smoke Hã? Planta lá, planta lá Nossa Morte L, L, L L Mercado Tinei Mercado, mercado Foi pro Forest Forest Vai com cara, vai com cara, Holanda É Malucu Eles tão sem arma Eles tão sem arma Então não, eles pegam o pneu ventando maluco Sombra, sombra Ah, não, mano Eu digo que ele deu Ah Um de vida, meu Deus Esquerda Só um, só vai Uma vida, uma bala Uma vida, uma bala Meu Deus, se ele morrer Vai ficar muito bolado, tio Que isso Vocês gostaram? Foi que vocês não precisaram jogar Gostaram? Boa, boa, boa Gostei, gostei, gostei Light, light, light Ó, o legal é o seguinte Todo mundo marca a caverna ali O cara no lugar mais entra Marca a caverna Se os caras não ruxar, nós entra Ô, cobrei arma errada Nossa, essa arma é muito boa É muito boa essa arma Eu vou ter que jogar com ela Acho que beu a punição Segura o rush dos caras aqui na caverna Que vai dar bom Bora, bora Caralho, todo mundo trocou e deixou a caverna Caralho, esqueci a **** bolete Apertei o botão errado, ó Palácio, palácio em cima aqui, ó Só um tap, só um tap, só um tap Vem, vem, vem Vem na mina do pai, vem na mina do pai Vem na mina do pai Vem lá Nice, nice, nice Eu ainda tomei um HS, tio Não sei da onde, mas tomei Cheguei CT O cara que Nem ganhei o ponto se matar essa arma Tá aberto na C4, hein Cuidado com o ninja Ô, louco Boa Viramo, viramo Se eu não fizer um HS de Negev Não chama a Kanubi Galera, vou dar a call aqui do armado, hein Eu vou smocar a ligação Alguém smoca o janelão Ou molotov, tanto faz E come LB Todo mundo, hein Sem parar, LB Quer uma call, Alguém? Não, 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 não Relaxa, vou segurar o rootcaverna Ok Ô, ninguém segura minha call, hein Brigado de verdade, mano Relaxa, relaxa, eu vou seguir algo Não, falta os caras aqui, né Que isso Os caras ignoraram total, mano Total Nossa, tão me sentindo um... Obeso Tô me sentindo um Thanos com essa arma Tô no gato Vamos ver... Agora tá um pouco tarde Mas a gente... Dá um jeito ainda Tá de boa Tá de boa Os caras gastaram tudo Boa, boa Vem pra ver Então vem, mano Olha a molotov que o cara faz Fora, fora, fora 4x2, só plantar e tirar a cara Tem a cara no seu pé, mano Confia, confia, confia Olha, vai que dá bom, hein Olha que OP isso aqui, moleque Os primeiros tiros disso dá, faz nada É OP, pode vir tapete de costa, hein O bagulho é que isso aqui é uma arma OP, tá ligado? É tudo boludo lá, mano, é tudo boludo É, mas tem OP que os caras não vão nem... Que isso A Holanda é salva, né? A gente vai perder esse jogo ali, estava 4x2 Eu tô louco, Holanda, eu louco Confio em você, mano Perdeu um rolin, perdeu um rolin Meu Deus Até eu cheguei agora Tentei te chamar pro próxima partida, mas deixa quieto Tô zoando O time, segue a minha call agora, vou esmocar ligação, come L pra B Só faz uma molotov na janela LB, LB Bora, L, bora, 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 bora Vem, 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 vem Ok, ligação LB, time Vem, 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 vem Bora, 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 bora Mano, vocês quer aula de abrir o bomb mano Que isso Não, tá marcado Boa Falei que essa calda é bom, velho. Nice. Fazer a esbocada? Bora, bora. Faça o jungle. Ah, CT lá. Alguém faz cabecinha. Alguém faz cabecinha aí? 1 e 30, 1 e 30, 1 e 30. 1 e 30, 1 e 30, 1 e 30. 1 e 30, 1 e 30. Meu deus. O verde já tá lá na base. Se ele morrer, eu vou dar um TK nele no próximo round. Vamos, cara, caverna? Ih, o verde já cadê outro bomb já. Nossa, mano. Já faz, já faz, já faz. Banguei por cima, banguei por cima, verde. Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Bomb, bomb. Ah, vou dar pra ver. É, meu. Bora? Meu deus do céu. Meu deus. O cara fez uma smoke muito boa na cabecinha. Se escutou o scope, né? Aham. Ah, o pizinho, né? Aham. Errou! Aham. Aham. É que o verde, ele quebrou todo o round. Ele saiu entrando ali. Nossa. O cara não tem passagem esse efeito. O cara não tem passagem esse efeito. O verde, seja um pouco mais calmo. Tentar pescar caverna. Trava não, verde. Eu dei a calma, mano. Peguei, bora. Bombe, velho. Amarelo, bombe. Calma. Tava lá atrás. Pode ir, Luguin. Pode ir. Nossa, eu variei esse cara ainda, loco. Raixa de fogo, talvez. Já não, tem um. Já não, tem um. Nossa, me amagou tudo aqui. Matou, matou. Eu, amigo. Já não. Já não. Boa! Um tap, fala. Quando tá alegre, negócio é um tap. Eita, boa, 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 boa. Eita, uma AWP aí. Dropa uma AWP aí, ô, Holanda. É uma AWP. Olha o parceiro. Mas eu tenho uma AWP, não entendi nada agora. Nossa, então confundi o bagulho todo, então, velho. Relaxa, eu peguei a AWP, foi boa. É tão tranquilo. Ela acaba, ela acaba. Essa AWP aqui vai dar um HS. 3, 2, 1, e... Wimba! Acho que eu acho que tá ruxado aqui, ó. Tá ruxado ali. Nossa. Ruxa sem liga não, parceiro. Sozinho, tá louco. Quer morrer? Já morreu. Menos 95? Onde tava 95? Passa L. Onde tava? Tava caixa de fogo, eu acho. Passa L. Passa L. Passa L. Passa L. O cara tá brincando o f*** com tudo. Vai, passa L. Passa L. Rápido. Pode. Não, mano. Tem cara aqui. Pudeu. Passei, não sei como. Pode passar. Passa direto. Ah, não acredito, velho. Calma. Calma. Calma, meu Deus. Deixa os quatro, hein, cara. Calma, John, John. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mira A, mano. Os caras tão na B, já. Relaxa, relaxa, relaxa. Calma aí. Vamos dar uma marcada aí, que eles vão avançar. 30 segundos. Você quer comer um bombe? Aham. Ah, não, mano. Já tem um bombe, velho. Como? Nossa, tem certeza que ele tá no mercado. O cara foi no estilo. Puxa nele. Pra direita. Mas não é que tem outro, né? No meio do bombe. Ui. Uia. Nice. Pegou no pézinho do maluco. Os caras tão com um bote. Caraca. Mano, vamos chegar nessa B, velho. Deve tá um cara só. Bora, 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 bora. Eco. Não, não. Tem grana. Eu não vou fazer eco não, mano. Vou fechar na partida agora, velho. Não vou dar mais nenhum range pros caras. Pega a C4. Vai, entre B. Estão com a menos, velho. Agora que eu vi. Exato. Que bora, por cima. Só vem, só vem. Só vem, só vem. ым. Eu ganhei por cima. Doa. Bombeiro. Bombeiro de 3 ação, bora galera. Só plantar, só plantar, só plantar. Só tinha um. Tira a cara, tira a cara, tira a cara, tira a cara. 3x3, tira a cara, puxa a cara que a gente ganha. Tira a cara do L, tira a cara do L. Olha! Não, 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 mais. Calma, um chitinho. Tudo no mercado. Boa! Nunca me matará. Papai! Confia? Eu tenho que admitir que você jogou muito bem nesse último round. Jogou muito bem, teve calma. Bora, 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 vingar essa merda. Vou fazer uma A de direito, mano. Tipo assim, espera, não ruxa, mano. Vamos smocar, tá de boa. Espera 1 em 40 e a gente já joga smoke. Então aqui no CT, cabecinha de ano e dentro. Vê se tem smoke caverna. Caiu smoke caverna? Eu não tenho smoke. Esse aqui foi complicado. Eu não tenho smoke mesmo, mano. Até a voz do login que eu tenho, viado. Bora, 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 bora. Vamos smocar. Nossa, olha o estrago que o cara fez. Carma, carma, carma. Ele camperou de mag, velho. Nossa, puta foda. Por que essa arma, velho? Meu Deus, cara. O cara matou geral de mag, é sério isso? Ele ficou na smoke e os cara passou. Mas, pelo bem, tá beleza. Combinação perfeita. Nossa, vocês estão bom, velho. Calma, calma, calma. Não tô pra nada. Vamos descer rato, mano, subi dele. Bora, bora, bora. Sério, sério. Vai lá, vai lá. O verde tá meio. O verde tá... Porque esse cara ficou pulando. Caramba, fila da mãe. Relaxa, relaxa. Dá a cara meio, dá a cara meio. Chama atenção meio, chama atenção meio. O verde tá lá, pode ir. Vamos subir, vamos subir. Dá a pézinho, dá pra ir. Vem, sobe aqui. Vai, sobe, sobe, sobe. Rápido, rápido. Vem, 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 sobe, sobe. Vou pegar o reteck aqui do... Vou pegar o reteck aqui do... Vai pra B, vai pra B, vai pra B. B mesmo, mano? L, L, L. Lá tem um L. Vai B, vai B, vai B, vai B, vai B, vai B. Vai B. Vai B. Vem, vem no B. Tô um pouco ferrado aqui, velho. Ó, tem um A, os outros dois devem ter B, tio. Ah, já tem um aqui na B, tapete. Fudeu. Valeu, valeu. Pronto. Bora, tem grana agora, né? Tem, tem, tem. Tem que ganhar esse round aí, senão vai complicar. Vamos lá, não tá dando. Vamo B, vamo B. B tem pouco, cara. Todo mundo sem parar, bora. Tem, tem, tem. Vai, vai, go B, go B, go B. Ai, que sofrimento, cara. De boa, tá de boa. Passo, passo, passo. Que isso? Nossa, mano. Que foi isso, velho? Ai, fudeu muito. Onde tem? Planta, planta. Vou plantar, planta, planta. Calma, vou desmocar. É ali, é ali, é ali, é ali. Ah, é? Caralho, não acredito. Normal, não acredito. Alguém. Relaxa. Mano, sabe o que tá acontecendo? Tá pressa muitinho. Tem que jogar safes. Tem uma bala, gente, um pega na bala. Tá feio, mano. Só não postava, véi. Cara, eu tô com o bot lá. Relaxa. Não é a, não é a. Não tem carro. Dá um devagarzinho aqui na caverna. Chaca um pouco então, bora. Não dá, cara. Vamos devagarzinho. Ô Verdi, você não seguiu uma carro desde o primeiro round. Só marca. Eles vão luchar, mano. É, deixa eles luchar, relaxa. Tem um bomb aqui. Acho que ele correu pro Ninja Nuba. Bora, bora. Mostra, mostra, mostra. Bang aí, bang aí. Bang aqui, bang aqui. Foi aqui, mano. Bora, só. Ct. 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 Cabecinha, cabecinha. Ah, tem AWP, véi. Pera, pera. Não rusha não, não rusha não. Espera, vamos pegar kill. Cabecinha, jungle. Ct. Nossa, mal, mal, calma. Nossa, cara, desesperou aqui também. Nossa senhora. Agora a gente tem dinheiro. A gente tem que ganhar esse round, véi. Time, vamos voltar. Ó, a cal que deu certo. A cal do L. Eu smoco a ligação. Alguém faz uma smoke ou uma molotov na janela e come LB. LB, sem parar. Bora, 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 bora. LB? LB, isso. Se eu vou smocar a ligação, vocês podem passar sem medo. Não fica parado lá. Ó, o verde vai lá fazer o contra. Bora, bora, vamos passar ele. Para ele. Vem, vem, vem. Tô sozinho. Tem em cima, vã, vã. Pegou, bora. Tira cá, tira cá, tira cá, tira cá. Ui, pegou do mercado, mercado. Mercado alto. Eu mostrei ele já, mano. Ah, caralho, mano. O cara não avisa nada, velho. É o verde. Olha onde tá o verde. Olha onde tá o verde. Ah, ele morreu. Ah, esse verde também, fodeu. Laranja 1 não falou nada. Os caras são foda, mano. Pô, vocês merecem perder, ô. Laranja, na moral. Que maluco horrível esse laranja. É, mano. Esses caras que se calam, pelo menos. Puxa essa B, vai. Bora. Não deu certo porque você não foi, mano. Você foi pra... Você quer ser do contra? Os caras lutam em mic, mano. Esse verde, esse lá, né? Já, fodeu. Vai, vem, 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 vem. Vem logo, verde. Nossa. Vai, vamo lá, smoke. Boa. Cadê, cadê, cadê? Que bang, velho. Embaixo. Vai com cara pra B. Vai com cara pra B, verde. Boa. 3x3, tira a cara do game. Mercado, Mercado, Mercado. Mercado. Eu sei, eu sou o game. Pate a nossa, você acha? Ah, Mercado, menos 80, porta. Porta, porta, porta. Mais 80, já é. Tira a janela. Nossa, beleza. Beleza, eles mereceram essa facada. Eita. Nice, nice. Ah, sim. Não, foi bom. Pelo menos não perdemos. O pei pra xerife. O porro? O pei pra xerife. Como assim? Caraca. Wtf, mano. Caralho, mano. Qual a patente dos caras? Xerife, então, né? Tem que ser. Beleza, beleza, mano. Você trouxe muita sorte, velho. Nice. Olha, os caras é xerife. A gente jogou bem, né? Os 5x2 aí, não é mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.